A palavra para nos livrar da mesmice, da chatice, da caretice, a palavra para nos salvar do tédio, da desesperança, do medo de viver. A palavra para alegrar, divertir. A palavra para prolongar o tempo de amar. A preguiça é a mãe do progresso. Se o homem não tivesse preguiça de caminhar, não teria inventado a roda. O amor comeu meu nome, minha identidade, meu retrato. O amor comeu minha certidão de idade, minha genealogia, meu endereço. O amor comeu meus cartões de visita. O amor veio, comeu todos os papéis onde eu escreveu meu nome. O amor comeu minhas roupas, meus lenços, minhas camisas. O amor comeu metros e metros de gravata. O amor comeu a medida dos meus ternos, o número dos meus sapatos, o tamanho dos meus chapéus. O amor comeu minha altura, meu peso, a cor de meus olhos e de meus cabelos. O amor comeu meus remédios, minhas receitas médicas, minhas dietas. Comeu minhas aspirinas, minhas ondas curtas, meus raios-x. Comeu meus testes mentais, meus exames de urina. O amor comeu na estante todos os meus livros de poesia. Comeu meus livros de prazo, as citações em verso. Faminto. O amor devorou os utensílios de meu uso. Pente, navalha, escovas, tesouras de unhas, canivete. O amor comeu as frutas postas sobre a mesa. Comeu o pão de propósito escondido. Bebeu as lágrimas dos olhos que, ninguém os sabia, estavam cheios de água. O amor roeu minha infância de dedos sujos de tinta. Cabelos caindo nos olhos, putinas nunca engraxadas. O amor roeu o menino esquivo, sempre nos cantos, que riscava os livros. Mordia o lápis, bava na rua, chucando pedras. Comeu as futuras viagens em volta da terra. As futuras estantes em volta da sala. O amor comeu minha paz e minha guerra. Meu dia e minha noite, meu inverno e meu verão. Comeu meu silêncio, minha dor de cabeça. Meu medo da morte. Emergência. Quem faz um poema, abre uma janela. Respira. Tu que estás numa cela abafada. Esse ar que entra por ela. Por isso que os poemas têm ritmo. Para que possas profundamente respirar. Quem faz um poema, salva um afogado.